O que é o que é? Pode ser um partido de lanche, é um partido de lanche! É um partido de lanche! Caralho, não desploram! Estava no desplor de lanche! Estava no desplor de lanche! Vai, até a foda aí! Aqui parece um bocadinho de lanche! Porra-se! 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 Foda-se! Foda-se! Chuta! Porra-se! Essa vida ali! Ah, puta! Ah! Quatro, quatro! Quatro! Quatro, quatro! Perdemos! Quatro, quatro! Quatro, quatro! Porte, perdemos! Não, não, não. Não, não. O que é chapa?